Salve salve amante do futebol amador, estamos aqui agora com mais uma novidade do Pitanga no ar, que é os melhores momentos em vídeo da Copa Pitanga de futebol amador. E nós já começamos aí com o clássico Vila Real e Portuguesa e um lance já polêmico do clássico, o pênalti, em cima do jogador John, camisa 10 do Vila Real, cometido pelo goleiro Mu, coincidentemente que são irmãos, mas de times vilais, e aí o pênalti em cima do jogador John, muito questionado, pelo jogador da Portuguesa, mas pênalti claro, aí o goleiro Mu recebe cartão amarelo pela entrada forte em cima do jogador John, que está ali, estendendo no chão, mas na minha opinião, pênalti claro que nós vamos ver aqui na repetição, do lance, e o jogoleiro só atinge simplesmente o jogador, então pênalti bem marcado, cuidado e aí vemos aí na cobrança, jogador Moisés já vem para a cobrança da bola, artilheiro da Copa, faz mais um de pênalti, contra a Portuguesa, 1 a 0, Vila, o clássico de muita tradição, e o clássico onde teve muitos lanços, muito bonito, e muita jogada forte, nesse lance nós vemos que o Vila Real tem um total domínio no meio de campo, toca a bola com facilidade, vai rodando bola, com muita tranquilidade, sem marcação do Vila Real, e o jogador aqui, o camisa 8 do Vila, muito longe, com muito espaço, prepara e dá um chute que longe, o goleiro Mu defende com os pés, um lance muito perigoso, e quase saiu o segundo gol do Vila Real, e um outro lance novamente do Vila Real, mas uma liberdade lá, que deram para o jogador Moisés, e cruza na área, e John, meia bicicleta, quase pagou o golaço, mais uma vez, mas a bola vai categoricamente para fora, mais uma vez, John de bicicleta, vai dar a bola para fora, quase, quase, 2 a ver no Vila Real, no jogo, só deu o Vila Real no primeiro tempo, mais um lance, bola aqui dominada pela direita, jogador André faz falta, abre o braço com a bolsa, jogador falta, e quase sai, mais um gol, a cobrança de Gilvan, a bola, para fora, a goleira municipal, uma para fora, então, muito domínio do Vila Real, nessa cobrança que falta, mais uma vez, Vila Real, Gilvan novamente, chuta a bola, a bola passa perto do gol, quase, mas o segundo gol do Vila Real, vocês, domínio supremo do Vila Real no primeiro tempo, porque a portuguesa não apaga por muita coisa, contra o Vila Real. Bom, temos aí, grandes lances de jogos, agora vamos já para o segundo tempo, aonde o domínio já foi apobrado da portuguesa, nesse lance aqui, pela esquerda do ataque, nós vemos que o jogador André quase faz um gol, mas o goleiro Everett defende a bola com os pés, e esse canteiro aqui para o portuguesa, em um lance muito da categoria, que na cobrança de Gil, bate lá no segundo pau, o zagueiro é Jameson, tenta cabecear, mas tem nenhum perigo para o goleiro Everett, que também fez uma grande partida, tem muito trabalho, nesse lance novamente, camisa 8 do Vila, bate, para fora, muita liberdade, o Vila Real teve no meio de campo da portuguesa, nesse lance aí, o jogador, chutou para fora da portuguesa, esse outro lance, uma bagunça ali, um lance muito disputado, segura para John, John tenta colocar, mas o gole defende, e já arma um contra-taque, para o portuguesa, saiu aqui com o Cunha, que era ex-jogador do Vila Real no campeonato passado, e deu o maior trabalho na entrada dele no segundo tempo, troca aqui para André, e vai para ali de fundo, e você vê que o Vila Real deu uma liberdade, que a bola vai sobrar novamente para André, e entra na área, e quase faz o gol de empate, batendo para fora, quase o gol de baixo da Lula, e nessa dobrança, John, que falta, último lance, que perigo do jogo. E aí E aí